Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de kits pvp Bom, eu vou pro kits com o pvc galera Eu ia gravar vídeo pra dar o seu pra vocês, mas acabei mudando esse plano Tirou? Eu só comecei bem, matando com... Tchau 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 O que é isso? Amém. 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 Aham, escapei! Amém. 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 Tá difícil. Amém. 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 Idiota. Amém. Amém. Eita, olha o que temos aqui. Sensada, né? Pra quem que tá perguntando se eu precisar de ver o meu Twitter, sim, tá? Galera, eu comi branco com o Twitter, quer dizer, não comi branco com o Twitter. Eu vou descansar o Twitter do canal, tá? Máquina queima aí. Cumpa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 O que é isso?